Três carros da Volkswagen, quanto ele custa aqui nos Estados Unidos. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse Golf aqui 2019, se liga aí, ó. Golf 2019 por 19.249 dólares, cara. Olha só esse carro, ó. Bonitão, lindaço. Olha só, bem famoso no Brasil, né? O próximo que eu quero mostrar pra vocês é essa coisa linda aqui, esse Jetta, cara. Olha isso, velho. Volkswagen Jetta 2020, 26.999, 27.000 dólares, é um 2.0. Lindo pra caramba, gente. Olha esse carro, velho. Olha que coisa linda esse carro, mano. Jetão, GLI, 2.0, ó, lindo. E o próximo e meu preferido é esse Passat lindaço aqui, 2022, cara. Carro tá novo, 2.0, custando 27.000 dólares. Olha esse Passat, que coisa linda. O carro tem teto solar. Olha isso, velho. Que coisa linda esse Passat aqui, papai. Você tá maluco. Ó. Passatão 2022, 27.000 dólares. Tá pagando quanto no Brasil?